Estamos aqui em Lima, no Peru, que mais parece um pedaço do Brasil, completamente lotado de torcedores do Flamengo. Já se preparam, já fazem uma esquenta para a partida de amanhã contra o River aqui na capital peruana. Em todos os cantos da cidade onde a gente passa, o clima é esse aqui. A tentativa para o jogo é a melhor possível. Cidade bacana, clima legal e 3x0 é melhor amanhã. A torcida está bem animada, né? A torcida está bem animada. Estamos representando Espírito Santo, cidade de Prolatina, mas já encontramos irmão aqui do Brasil inteiro e até de fora do país. Flamengo é isso, Flamengo é Brasil, Flamengo é todo mundo. Então dessa vez não vai ter para a River não, né? Não vai ter para a River, 3x0 dessa vez. É nosso? Bom, aqui nós estamos no bairro de Miraflores, onde vocês viram essa festa, mas na verdade por todos os bairros de Lima, por onde a gente passa, essa energia contagiante aí da torcida rubro-negra brasileira é o que predomina aqui em Lima. Será que ganha? Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda, 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E agora seu povo perde o mundo de novo. Dale, 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 pegou! Pra cima deles, Flamengo! Dale, 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 pegou! Pra cima deles, Flamengo! Fivinho! Priscação! Fivinho! Olá, dude! tem uma posição em vão! py! Obrigado.